Medicação, observem aqui o que está descrito em um dicionário. Medicação é o emprego de agentes terapêuticos para atender uma determinada indicação. Então, medicação é o ato de medicar, é o ato, aquele momento onde você está fazendo a administração dos medicamentos. Logo, o medicamento não é um sinônimo para medicação. Por que eu chamo a atenção disso? Porque é extremamente comum a gente observar dentro de qualquer serviço de saúde, seja na atenção primária, dentro de um hospital, todo mundo falando, ah, eu vou pegar a medicação tal. Ah, pega essa medicação aqui, aí diz lá, de pirona e comprimidos. Isso é um medicamento, não é a medicação. A medicação é o ato de medicar. E por isso que eu chamo muita atenção dos enfermeiros, porque isso é rotineiro, aí esse emprego incorreto desse termo farmacológico.